Oi pessoal, tudo bem? Então, eu seguindo aqui nas sextas-feiras, eu vou sempre fazer um vídeo comentando sobre uma canção específica e também vou pegar e vou mostrar a canção para vocês. Há 500 anos atrás, Chitana Mahaprabhu descobriu, quando ele viajava pelo sul da Índia, alguns versos chamado Brahma Sahita. O Brahma Sahita, ele só achou a parte 5 do Brahma Sahita. A origem do Brahma Sahita é justamente no início da criação. Quando o Sr. Brahma estava criando, ele teve um vislumbre sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual, e ele começou a descrever em diferentes versos. E nisso que ele começou a descrever os diferentes versos, esses versos foram perdidos com o passar do tempo. Só que ele ficou guardado num templo no sul da Índia. Aqui eu vou mostrar para vocês um dos últimos versos, que é o 5,56, que ele pega e fala o seguinte, ele pega e tem um comentário no Chitana Chiritamita, que preocupada pega e fala assim, que as donzelas de Vrindavana, as gopis, são super deusas da fortuna. O opreciador de Vrindavana é Krishna. As árvores, elas satisfazem todos os desejos. E a terra transcendental é feita de pedra de toque, sem contar que lá todo mundo fala cantando, e cada caminhar todo mundo está dançando. O companheiro de Deus constante é a própria flauta dele, e a refugência e bem-aventurança transcendental é experimentada em todos os lugares. Portanto, Vrindavana, a dama, a única morada remanescente. Como foi escrito no início da criação, os versos originais foram perdidos, somente ficou o capítulo 5, eu achei interessante mostrar isso para vocês, tá bom? Então curte aí o próximo vídeo, assina o canal e compartilha.